Não há nada de ver com essa energia. Mas não há nada de ver com isso. Acho que é muito grande. Onde você vai colocar? Não tem nada de ver com a毒. Não tem nada de ver com a毒. Eu acho que não precisamos fazer isso. É isso mesmo. Então... Como é que está, Arche? Eu acho que não é diferente, mas... Você pode usar o artigo. Eu acho que não sei o que é isso, mas... FIER BALL! Ah, não! Eu não vou sair daqui! Eu não vou sair daqui! Eu não vou sair daqui! De... Deita! Ok! Muito bom, Anchei! FIER BALL! FIER BALL! Hoje eu vou sair daqui! Deve ter que ir! Que serve que ficar! Eu realmente irei? Isso é o que eu fiz? Mas... por que eu tivesse que ir para Bramvar NATO? Então, eu falei que ela tivesse que ir para o outro dos colores, Então, eu costumava ir para ele acabar de... Porque ele vai para o outro lado do meu? Por que? Eu disse uma coisa muito difícil de fazer isso... É claro que você pode fazer um trabalho para os amigos. Eu não posso ter que ver se desculpas. Obrigado, todos. Obrigado! Eu pensei que eu estava falando sobre o fujo da saúde. Isso é o caso do Cressan. Eu não falo nada assim. O que? O que é isso? Uma vez que essa doença, eu acho que é o mesmo tempo. O que é isso? É... Ah! Eu acho que você falou! O que você disse que o Gress disse, eu estou com certeza... Desculpe, foi ruim. Fique um pouco. Eu agradeço o que você quer fazer o que você quer fazer. Não, não, não. Eu acho que eu acho que é ruim por isso. Não... Eu não tenho que dizer uma coisa para Arche. Eu acho que é você. Por que? O motivo do Arche é que você recebeu o Kinoco. E? É um tipo de quinto? Você coloca a qual ela com esse tipo? Quando eles seguem com esse tipo, eles não podem usar eles. A gente não precisa comer esse tipo de quinto. Eles não vão comer com esse tipo de quinto. Eu não tenho nada de comer, mas eu não tenho nada de comer. É isso mesmo? Porque eu não tenho nada de comer? Eu não tenho nada de ver com quem conhece. Ah, é isso mesmo. Quando eu recebi o bramvaldo, o Bramvaldo estava tão estranho. O Arche, o que você colocou com os quilos? Eu acho que você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer isso, né? Você tem que ter uma espécie de mentira. Ahahahah... Bem... 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 Você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer isso até agora. Então, por favor, né? Ah, é isso aí? Não, não é isso aí. Eu vou pedir para você também, Arche. Ah, é isso aí. Eu vou fazer isso aí para todos. Ah, Arche. Ah, oi, Chester. Você está aqui? Vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? Eu fiz isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. O que é isso? É isso aí, não é necessário. Eu fiz isso aí. Olha, olha. FIER BALL! Ah, é isso aí? Não, é isso aí? Eu não tenho certeza. Não tenho nada de usar. É, eu não tenho nada fazer. Isso aí eu preciso. Eu fiz com a gente nem sozinha. E essa coisa é uma coisa. É isso aí que eu posso fazer. Ah, é isso aí? Ah, é isso aí? Ah, é isso aí? Não, não. Você não é isso aí? E aí, essa garota! O que é isso? Você está vendendo um cara? Não, não é? É uma situação de vendas! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Você está brincando do dia do dia. Ahahahah, sim. Legenda Adriana Zanotto